Olá bem-vindos antes de ir ao vídeo deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. A modelo Isabela Arantes, ex-noiva do Zé Felipe e também ex-bailarina do Domingão do Faustão, compartilhou em seu Instagram uma foto posando de biquíni em cima da tromba de um elefante em uma praia na Tailândia. A ex-bailarina do Domingão não legendou o post, usou apenas emojis, um de coração e outro de elefante. Mas foi o suficiente para alguns internautas criticar sua atitude. Elefante não é brinquedo, respeita os animais, escreveu uma seguidora da modelo. Isso é maus-tratos, disse outra. Tadinho do elefante, lamentou uma fã. Já outros seguidores elogiaram suas fotos inclusive alguns famosos. Que foto perfeita, disse uma fã. Que top, elogiou outra, e quer aprender como ganhar entre 1.300 a 4.400 por mês em casa via home office sem vender nada e nem indicar ninguém. Clique no link da descrição e no primeiro comentário. Obrigada por assistir não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.